Se você já percebeu legal, se não, a gente tá gravando a coluna hoje, a coluna do hoje, que a gente costuma postar as quartas-feiras, eu que escrevo ela, vai do oi. E eu acho que o assunto que a gente vai falar hoje é bacana, a Capcom tá lançando uma campanha que vai fazer o jogador mesmo escolher o que ele quer de mudança pra versão 2013. Que ainda não tem nome, mas provavelmente vai ser versão 2013, os caras não são muito gêmeos pra criar nome. Nada nem firma, foda. Tranquil, eu tenho que bater, mano. Você fica aí comendo, dando, mãe, não vale isso. Já tá avisado também. Essa aqui não tá valendo, mas você já tá avisado com o meu grupo, isso. Babaca. Babaca. Ah, destruiu o rei. Não vai, cruxa. Não vai, que não vai ganhar agora. Tome, cruxa. Tome, meu cara. Ih, puta, eu não dei que ficar. Não valeu essa. Desencanei, viu? Ué, ai. Não acredito. Como já é, Frickson? Safe jump. Quem vai ser de jump? Safe jump é um pulo que você pula pra cima do cara e engana ele achando que você vai ter chance de dar um anti-aéreo, mas você não vai conseguir porque não caiu no chão antes. A ideia é rebalancear os personagens, com a ajuda dos caras que jogam, porque eles mesmos rebalancearam uma última vez, arrumaram certos coisinhos e tal. E eu te pergunto, o que você gostaria de mudar no seu jogo, pra você jogar de Kame? Eu queria que só a Kame fosse boa, que o Rio não estivesse boa. Como assim que a Kame fosse boa? A Kame é boa. Não, não, mas que só ela fosse boa. Não, não, mas que só ela fosse boa. A gente vai ter essa dúvida, por isso. A gente já tem esse jogo. A brincadeira da parte, assim, eu acho que, assim como aconteceu na versão 2012, da Red Edition, o lance é deixar o personagem mais fraco, deixar o personagem mais forte, baseado, como se falou, na opinião dos jogadores, assim, do look dos favoritos da galera mesmo. Então, a gente pode ver aí, como se falou, vários unblockables dos ataques que não tem defesa e coisa e tal. Isso são erros que precisam ser ajustados de um jeito ou de outro, assim. É, isso precisa mesmo. Mas aí tem o lance de personagens que tem pouca vida, como o Oni, pela lógica, ele tem pouca vida, porque ataca mais, mas aí pode ser uma coisa que muda, porque incomoda, joga coisa e você acaba perdendo muito rápido, sempre. É, essa questão de tier é bastante complicada, né? É, tem essa questão de tier também. O jogo é, a gente pega o jogo e a gente não sabe exatamente o que ele é, até o cara pegar pra jogar e descobrir o que ele é. Quantas vezes a gente já não viu campeonatos de Marvel vs Capcom 3, por exemplo, e a cada campeonato a gente vai e a gente descobre que um personagem é melhor que o outro e não tem fim a isso. É verdade, é porque eu escrevi quando ele introduziu o lance do Dash, e, meu, a galera não sabia usar isso no começo. O Focus Attack. É, o Focus Attack. Foram descobrindo isso depois. Sim, as aplicações, por Focus Attack, hoje, são infinitas. E o Backdash. E o Backdash, que é o lance que você ganha um frame de invencibilidade lá. Você pode escapar de muita coisa, de praticamente tudo. Então, e a galera começou a descobrir isso depois de um puta tempo. Puta tempo. O jogo é de 2009. Então, os portéis foram mudando conforme a galera descobriu. Os jogadores não é do 2009. Exatamente, e aí os personagens vão subindo assim. Mas falar, ah, esse personagem é ruim. É mais forte ou mais fraco. E ele cai desvantagem. Aí é meio complicado, assim. Porque dependendo de quem joga com ele, né. Da minha opinião é a mesma, a mesma. O boneco não é ruim. É o cara que não apareceu ainda jogando com ele. Olha como é que você tira o meu dive kick. Um soco fraco. Olha assim, ó. O meu dive kick. Viu? É que eu não leio agora, mas... O seu fraco gosta de tudo. O meu, o moleque meu, os que ele diz, ele sabe. É perfeito que eu dei nem foda. É perfeito que eu dei nem foda. Vacilei, vacilei. Vacilei nada, eu sou boa. Ué? Não posso vacilar? Sabe por que não saiu um rabinho aqui? Por que eu apertei uma coisa que não era o botão. Difícil. Ai. E? Ah. Que legal. Uuuh. Que garotinha. Olha a ponta descascada. Outra. Para trás. Ai, errei. Eu voltei. Ah, vai mais perto do seu aprendizado. Gafanhoto. Pequeno, gafanhoto. Ô, caralho, tem mais uma rama. Sim, vem aí, vem. Não, eu esqueci. Ah, eu cheguei, mano. Acabou de aprender que ia pagar ali. E sabe, chamei, meu sapo fraco. Aí, então vai. Com variação de altura. Olha aí. Ó, bacana. Olha o rabinho que vai perder. Olha o rabinho que vai perder. Ah, eu demorei. Nossa, eu demorei pra caralho, meu Deus. Aí, foi jantar e montou. E eu tava pensando em bater. Para, Julia. Você é fraco, eu odeio. Já falei de morte, isso aí, né? Estão ouvindo, né? O que eu faço essas coisinhas? Isso aqui é a farofa. Milano, não vou perder. Ah, não. Milano, olha o controle. Não acabou. Eu senti. Eu senti dizendo. Agora, agora, vai. Olha quem é isso. Porque a Takurinha é muito boa. A Takurinha é sempre muito boa. Eu tinha esquecido de quão boa era com ela. E, meu, cabe muito a Capcom também. Ela... Ah, porque eu gostaria que a caminharasse mais rápido. Porque eu acho que ela tem desvantagem por ter que atacar com o próprio corpo. Então, para você se aproximar... Sua única opção é dar um Spyro Arrow ali, porque senão você vai demorar muito. Então, seria legal ela ter um andar maior. Mas pode ser que ela fique muito em vantagem em relação aos personagens. Mas, é, aí o outro personagem também ia trabalhar isso e tudo ia ser evoluído junto e o Tier ia ser redefinido. De repente, a Kemi ficaria mais fraca. Hoje, a Kemi é fraca em relação, por exemplo, o... Como é que é o nome daquele golo? Presidente Cannon Spike. A Kemi, por exemplo, já passou por mudanças. Ela era... Ela tá melhor. Mas, antes, ela tinha o Cannon Strike dela que podia sair de qualquer altura. Isso era um... Agora, o instantâneo só com o X. O instantâneo só com o X e o normal depois de uma certa altura. Ou seja, já trabalharam nisso. Mas, todo o resto dela tá bom. E a Kemi, então, por mais que todo o resto dela esteja bom, ela tem os movimentos totais, eu sei. Porque, meu... É, ela tem que chegar perto. Ela tem que chegar perto. Se você não tá acostumado, você não... Exatamente. Ela é, acho que, o personagem hoje dá um... Então, uma coisa legal da Júlia seria... Ela tem mais versatilidade, não sei, talvez... Eu queria uma anti-air melhor. Uma anti-air melhor pro Júlia, pra ela não precisar jogar tão de perto... Coisas assim, né? A ideia é a Capcom escutar o fã e falar... O jogo não tá abandonado, mas a gente não quer lançar um Street 5 por enquanto. Ou querem, estão escondendo o jogo, vão soltar uma coisa... Eu acho que, depois que eles lançaram a arcade e a gente ia com todos os personagens, não tem nem necessidade deles falarem. Ah, não. A versão 2013 vai ter um novo. Só agostaram. Olha a minha anti-air, que não funcionou. Vai morrer. Morrer. Lógico, porque o balão não veio de novo. Lógico, é óbvio. E tem a questão dos boatos que tão rolando. Na verdade, é um boato de um personagem que é o Rolento, que apareceu no Trostec, desenhado já em cima dos gráficos aí, mais ou menos, do Street 4. E fizeram um mod dele no PC que tem um Rolento pra jogar. E aí, aquele mod é um mod real, é um mod falso, foi feito por um fã, não foi feito, vazou, não vazou. Enfim, capaz de, em 2013, na versão da da Street 4, a gente ter novos personagens. Eu, particularmente, acho que não. O Rolento, eu acho que também meio aleatório, porque ele é do zero. Do zero, da série zero. Do zero. Tem bastante gente da série zero, né? É, mas... Eu queria personagens novos, mas eu queria mais um jogo novo. Então, se eu tiver que escolher, eu vou falar, meu, não põe personagens de novo, quero só ver se não em 2013, e vamos lá, esperar o próximo ano pra ver como é que é. Porque, se não, também, os caras não vão avançar nunca mais. É, eu tenho que ficar de surda, né? Eu nem espero. Mas eu nem espero muito no Street 5. Como não? Você joga no Street 5. Mas que não vai sair a tempo. Que é tempo do quê? Você vai morrer? Eu vou morrer, mas que eu quero ver, sei lá, 60 anos, não vai ter isso. Não, não, vai sair no Street 5, assim, com certeza. É que imagina quando o jogo tá tão fechadinho, que você não vê pra onde. Mas todo Street 5, assim. É que nem a última vez chamaram a versão. Não, todo Street 5, assim. Quando Street 2 saiu, os caras lançaram 5 versões de Street 2, 4 versões de Street 2. Street 3 saiu, ninguém jogou. Aí os caras tiveram que lançar mais 2 versões de Street 3, pros caras começaram a jogar, porque aí tinha a Chun-Li. Aí, quando saiu Street 4, nada a ver com nenhum outro, apesar de que, similaridades com o 2, mas, eu quero Street 5, o ano que vem. Não aguento mais, aguento, mas não quero mais. Cuidado. É, o que você faz? Normal. Só que leve. Não é leve. Não é rápido. É, o que você faz? É, vira uma pizza, beleza? Raduque. Olha, tá selando, né? Nossa, olha aí que emoção. É a primeira vez que eu jogo isso com alguém depois de 5 anos. Faz um minutinho?